Bem-vindo ao canal Acredite Nessa História. Aqui, você irá encontrar curiosidades surpreendentes sobre seus famosos favoritos. Marta compra casa para morar com a namorada avaliada em mais de 8 milhões de reais. Inscreva-se agora para não perder nenhuma novidade. Em um mundo onde o futebol feminino muitas vezes lutou para conquistar seu merecido espaço nos holofotes esportivos, surge uma estrela brilhante que desafia todas as expectativas e molda seu próprio destino. Seu nome é Marta, uma atleta extraordinária que conquistou corações com suas jogadas incríveis e sua paixão inabalável pelo esporte. Mas agora, a lendária Marta está prestes a enfrentar um momento crucial em sua carreira. É a sua última oportunidade de brilhar na maior competição do futebol feminino, a Copa do Mundo. E o que torna esse momento ainda mais emocionante é o fato de ser uma escolha pessoal de Marta, um verdadeiro desafio que ela abraçou com garra e ousadia. No entanto, há um detalhe que desperta curiosidade e fascínio, sua idade um pouco mais avançada para a posição em que atua no campo. Enquanto muitos questionam se ela ainda tem o vigor necessário para brilhar em campo, Marta silencia os céticos com sua determinação implacável. Mas as surpresas não param por aí. Antes mesmo de colocar os pés na grama verde da Copa do Mundo, Marta revela um lado inesperado de sua vida fora dos gramados. Enquanto os olhares estão voltados para sua carreira no futebol, ela decide compartilhar com o mundo uma decisão íntima e apaixonada. Eis que emerge um novo capítulo de sua história. Marta decide investir em um verdadeiro paraíso particular para viver ao lado de sua atual namorada. Uma mansão espetacular, avaliada em um montante impressionante, 8 milhões e 500 mil reais. Localizada em Orlando, essa majestosa moradia revela-se um verdadeiro sonho arquitetônico. Com cinco quartos luxuosos e cinco banheiros deslumbrantes, cada cômodo parece contar uma história própria. O Lar de Marta é mais do que uma simples mansão, é um refúgio mágico onde ela poderá descansar e se inspirar após suas performances esportivas. E o que dizer da área externa? Um verdadeiro oásis, onde piscina e churrasqueira prometem tornar os momentos de lazer ainda mais especiais. Essa inesperada faceta de Marta adiciona camadas intrigantes à história daquela que é uma verdadeira referência do futebol feminino. Uma mulher que não se contenta em ser apenas uma jogadora de futebol de sucesso, mas que também busca a felicidade e o amor ao lado de sua amada. Enquanto o mundo aguarda ansiosamente sua estreia na Copa do Mundo, Marta continua a inspirar uma legião de fãs e admiradores, provando que a vida é uma jornada de múltiplas conquistas, dentro e fora dos campos. E assim, a cortina se abre para esse emocionante espetáculo, onde a determinação esportiva se entrelaça com a magia do amor e o brilho de uma mansão dos sonhos. A saga de Marta é uma história que continua a desafiar as expectativas e a incendiar a paixão por um dos esportes mais amados do planeta. O mundo está pronto para aplaudir e se surpreender com a grandiosidade dessa lenda viva do futebol feminino. E você? O que acha sobre essa profissional? Se pudesse também pagaria mais de 8 milhões de reais em uma casa? Deixe sua opinião nos comentários que vou adorar saber. Esperamos que você tenha gostado de descobrir curiosidades surpreendentes sobre seus famosos favoritos em nosso canal ou acredite nessa história. Se você é nova por aqui, seja muito bem-vinda. Inscreva-se agora no nosso canal para ficar por dentro das notícias dos famosos e não perder nada. Ative o sininho para ser avisado sempre que postarmos um novo vídeo. Obrigada por assistir. Tchau. 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 Tchau.